Aqui Lucas, ó Lembrando que a pessoa pode estar de obtenção, tá? Lembrando mais uma vez, ele pode estar de obtenção Ó lá Aqui travou, não sei por que A gente já vai pra cima como? Pegar pelas costas Ele botou, mas perdeu vida igual Lembrando que é um cara de 120, nível 120 Com algum poder Então assim, eu acho que sim Que o nosso dano tá ficando forte Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode